Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um gameplay de Pokémon GO Antes de começar o vídeo eu preciso esclarecer um pequeno errinho que aconteceu durante esse vídeo Pessoal, durante a segunda gameplay me ligaram e corrompeu o arquivo inteiro Eu perdi a gravação inteira do início e só consegui o finalzinho Mas pelo menos o finalzinho vocês vão conseguir ver da parte do gravador de tela no Pokémon GO Mas de resto, tá tudo certinho E sobre as redes sociais se você não me segue, segue lá no Instagram que eu tô postando muita coisa Que é interessante para todos os seguidores de Pokémon GO Então, bora pro vídeo Aí galera, primeira raid de Lapras... de Lapras não, de Zapdos Vida louca, na pedra aqui ó, pegando água Vamos ver se vai dar certo ó, 104, então tem muito tempo ainda pra fazer o time O ideal é pedra, só que o meu tiranitá não tem ataque de pedra Além disso gelo, então eu vou logo de cara com o Articuno Mas também Dragonite é bom Só que eu tenho outros aqui ó, deixa eu ver mais o que que eu tenho Pra ir contra o Zapdos Vamos lá hein Vamos de Dragonites mesmo e tiranitá Vou me encher de Dragonite Vou me encher de Dragonite Estou clicando mesmo Outro E por último Vai que precisa, eu vou deixar a Blitzer Mas não vai chegar nela Vamos lá galera Saí agora no horário de almoço do serviço E vamos fazer a primeira raid de Lapras Vamos ver no que que vai dar Eu vou deixar a Blitzer Galera, uma das coisas que eu avisei lá no Instagram, se você ainda não segue, já segue aí, Douglas Gel. Procura, arroba Douglas Gel YT. É o novo bônus. A partir de agora, a gente ganha seis Premier Balls por matar o lendário. Antigamente eram apenas cinco. A Niantic está dando uma de brinde porque a última bola está bugada, é isso aí. Na última bola, ou você captura crítico ou não captura mais o Pokémon. Os hábitos estão meio loucos, como eu já avisei antes. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro, galera, eu vou continuar naquela teoria, que a banana continua tendo um efeito duradouro para ele ficar menos arisco. Então vamos lá, a primeira vai ser uma banana. E depois, a partir disso, só a Golden Resin. Então vamos ver se a gente captura os nossos primeiros hábitos. Já bugou a internet. Já bugou a internet. E já bugou a internet. O meu tá travado a internet. O meu tá travado a internet. Joga a banana, Douglas, tá certo? Banana? Joga a banana é boa? Joga uma banana primeiro. Excelente, caralho. Beleza. Beleza. Graxou, mas vamos lá de novo, galera. Vamos tentar voltar aqui. Bugou, vocês viram. Não sei se contou a pokebola. Travou a internet. Vamos lá, hein. Vamos voltar aos hábitos. Tentar entrar na batalha. Vamos ao bônus. Será que contou? Então a primeira contou, mas não capturamos. Agora, eu vou com mais uma banana, porque eu não sei se por ele ter entrado e saído vai continuar o efeito. Apesar do CP ter mudado, mesmo que eu capture ele, ele vai voltar com o CP inicial que ele tinha. Vamos lá, hein. Vamos ver se agora ele fica. Tá travando imenso. Escapou. Vamos lá, agora é só com o Golden Rez, hein. Fica paradinho aí, Zap. Excelente com o Golden Rez, logo depois da banana. Será que agora vai? Uma. Duas. Uh! Uh! Zapdos! Vamos lá, Zap. Vou esperar ele atacar, que no ataque dele ele não vai poder se mexer muito. Ótimo. Então eu tentei usar aquela estratégia de jogar a Pokébola antes do ataque terminar. Pelo menos eu acertei ela. Vamos lá. O importante é não errar Pokébola. Vamos lá, esperar o ataque. E mais um ótimo. Ótimo. Estamos atacando bem. Com a Golden Rez, uma, duas. Uh! Vamos, Zapdos. Vamos lá, e mais uma. Vou tentar de novo. Então, segura. Tá muito pequeno o circo. Aí. Vamos lá, hein. Esperar ele atacar. Vamos lá, hein. Peguei a Magical. Uh! E quase que foi Exent. Mas não estamos errando. Menos mal. Menos mal, porque o Zapdos tá muito a risco. Vamos lá, hein. Mais uma. Golden Rez. Parar o círculo onde eu quero. Esperar ele atacar. E ótimo de novo. Eu não estou tentando muito pelo Exent, galera. Que é muito arriscado mesmo. Ótimo. Não quer ficar os Zapdos. Cara, eu tô impressionado. Que eu taquei sete Pokébolas e não errei nenhuma ainda. Eu vou ficar feliz. Mas, se eu chegar com as nove e não errar nenhuma, já tá meio caminho andado. Desce Zapdos e ataca. Esperar ele atacar. Ataca Zapdos. Tem que ter paciência. Vamos Zapdos. Vamos Zapdos. Ataque. Para de se mexer, Zapdos. Pequeno. Aí, aí tá bom. Ah, não. Agora a última Pokébola é bugada. Ou é Critical Cat ou ele foge. Então, vamos torcer pra dar um Critical. E não deu Critical. Galera, primeiros Zapdos já não deu certo. Vambora. Ver se a gente consegue capturar o nosso ainda hoje. Então, rapaziada. Só pra esclarecer. No último vídeo. Enquanto a gente batalha aqui contra os Zapdos. Galera, foi o seguinte. Lá na primeira gameplay que vocês viram. A gente tava na Praia do Morro. Na Pedra. Onde batia onda. E eu tava de calça. Tinha acabado de sair do trabalho. No horário de almoço. Pra sair pra fazer a Raid. Então, agora eu botei pelo menos um chinelo aí. Pra eu ficar mais à vontade. O Zapdos tá bem fácil aí pra se matar. E a gente tá com muita gente batendo. Então, com certeza vai dar pra derrotar. O perigo é a captura depois. Ele tá muito ágil sim. Sobre o Sprite. Algumas pessoas estão falando. E é verdade, pessoal. Parece realmente que esse Sprite é do Zapdos Shiny. Então, deve ter sido algum erro da Niantic na hora de liberar. Mas, pessoal. Eu já aviso a vocês. Ele não tem nenhuma estrelinha especial. Então, não está mostrando também na Pokédex. Eu vou botar aqui do lado do vídeo. A imagem pra vocês verem realmente como são os Sprites Shiny e normal. De todos os lendários aí que estão liberados no Pokémon GO. Sim, esse Sprite atual seria o do lendário. Não sei se a Niantic fez alguma coisa errada. Mas, vamos aguardar aí ver a Niantic o que ela vai falar. Mas, se caso isso aqui se tornar todos Shiny realmente. Vai ser legal também uma adição aí. Nossa! Tô morrendo igual água aqui. Vamos lá. Deixa eu me concentrar um pouquinho. Começar a esquivar de alguns ataques. Porque, senão, vai ficar ruim pra mim. Esquiva, esquiva. Esquivou, beleza. Nossa, mas mesmo assim tomei muita porrada. Vamos lá, hein. Telefone tocando, mas vai ficar pra depois. Telefone tocando, fica pra depois. Não buga Pokémon GO. Ah, não, velho. Eu acho que quando me ligaram parou de gravar. Calma aí. Ele parou de gravar a tela quando me ligaram. Foi boa, pelo menos. Ô raiva, ô raiva, velho. Vamos lá de novo. Botar a tela pra gravar agora. Não acredito. Agora tá gravando. Vamos lá, pessoal. Duas Pokébolas. Vamos ver se não era certo. Tá gravando, porque não é que vai eu, velho. Mas como se fosse desse... A bolsa é Apple, não é? Vamos, Zap. Vamos, Zap. Vamos, Zap. Grátis. Caramba, eu já ia pegar o zão, velho. Caramba. Falei que você ia pegar a viagem. Ah, mas foi tarde. Agora, hein. Já que você pegou o Zap, o Zap que você faz, você tira a print, manda pra ele assim. Aí, vendo, peguei. Aí você... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, eu já. E fala que deu, que era erro. Que deu erro. Não, deixa eu só testar um negócio. Não, você vai se coiviar. Não, essa é a... 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 Não, você vai se coiviar. Boa. Não foi boa. Muito grande o círculo de captura. Acho que tem que eu transcrição em 5, porque aquele pessoal tinha 15, né? Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Última Premiere Ball, então... Não, viado. Não, não, faz isso não. Faz isso não, Jean. Não, que depois a manhã vai mexer a porra do saco. Ótimo. Dá crítico, vai. Dá crítico, vai. Já quebrou. Então, mais uma vez, perdemos os hábitos. Galera, infelizmente, me ligaram, bugou a tela. Eu acho que não gravou essa parte. Me desculpem. Mas tá aí. Mais uns hábitos que fogem. Vamos continuar na saga rumo aos hábitos. Por hoje é só. Agradeço a todos. Continuem treinando. E fui!